Música Foi realizado na sexta-feira, dia 18 de agosto, no auditório da UET, o lançamento da ExpoFest Juiz 2023. O evento está programado para acontecer de 11 a 22 de outubro, no Parque de Exposições Wanderlei Burman. Durante os pronunciamentos, deixaram a sua mensagem o presidente da UET, Jonas Sala, o presidente da Câmara de Vereadores, vereador Paulo Braga, o presidente da ExpoFest Juiz 2023, Nelson Casarim, o prefeito de Juiz, Andrei Cossetim, e o governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. O lançamento contou com a apresentação do grupo de danças Staburags, da etnia Leta, e a confraternização aconteceu nos vários espaços da sede da UET em Juiz. Com uma abordagem especial na inovação, na cultura e nos negócios, a festa será um ponto de encontro para empresas, organizações, empreendedores, educativos e interessados em todas as esferas. Reserve a data de 11 a 22 de outubro de 2023. A ExpoFest Juiz te espera na capital nacional e mundial das etnias, em Nijuí.